Música Sei que você quer voltar Quem sou eu pra recusar O amor supera tudo Preciso do teu olhar Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não ande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não ande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão O frio da madrugada O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não ande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão